Opa, mais um Merman. Opa, esse cara é de casa Poison. Se eu não me engano. Outro Civil War. Deixa só ver uma coisinha aqui, se eu estou equipado com algum. Baggy Boots. Iron Blade. Outro Civil War. Por algum motivo eu não estou sendo afetado pelo status Poison dos inimigos dessa área. Por isso que eu estou suspeitando que alguns dos meus acessórios me conferem alguma proteção contra Poison. Pelo menos eu acho, né? Flames! 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 VALMACI Não vou usar esse gift que eu peguei agora. Apenas a instalação de MP, vamos prosseguir. Vou mudar de novo para o meu Ignis, que é a minha favorita por enquanto. Eu vou logo por cima, porque eu sei que a tendência geral desse mapa aqui vai ser descer, então... Eu vou logo explorando as áreas que eu achar que não são os caminhos definitivos que eu vou seguir. Flames! Reforçar Elite, deixa eu ver se esse equipamento é interessante pra mim. Disminou minha defesa e... Esse jogo aqui é crucial, a gente sempre estar com a maior defesa possível. Os inimigos não, não são nada fácil de derrotar. Opa! Muito obrigada! Por que? Mas em particular essa família da meninazinha, o irmão dela e a mãe dela estão bem mais escondidos que os outros aldeões. Esse pode ser um dos principais motivos de alguém que esteja jogando esse jogo não conseguir zerar o jogo com uma versão boa do zeramento. Flames! 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 Atenção! Flames... Flames! Flames! Flames... Flames... Flames! As colunas são destruídas. Os marcos são destruídas. Muito bem. Tomei isso. Droga! Bem, eu vou tentar de novo matar ela. Eu acho que eu basicamente esqueci qual foi o gif que eu usei da primeira vez que eu derrotei ela. Talvez seja o luminátio. Eu não estou lembrado muito bem. Ou será que foi o grando? Eu não sei se ela é vulnerável a grando. É, o luminátio também é uma boa opção. Ah, o brilhante! Lá! 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 De novo, vem! O que é ruim é que quando eu uso um GIF no chão, eu fico preso no chão por alguns segundos. Melhor, por alguns... Por alguma fração de segundo. E se eu fico preso no chão, é mais fácil ela me atacar com aquele cabelo dela, ó. Esse ataque do cabelo. Ataque meio... chatinho de desviar. Por mim, ela usaria esse ataque do Mario Mota eternamente. Porque eu acho o ataque mais fácil de desviar, né? Esses ataques meio alternativos dela, que ela usa o cabelo, usa... Essa aguinha. Eu acho que são os ataques mais chatos pra eu desviar, na minha opinião. Ó, esse ataquezinho que ela não mostrou antes. Ai, 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 ai. Como que eu não tô me lembrando? Será que era a grande que eu usei da... O primeiro que eu me lembro quando eu fui enfrentar essa mulher aqui. Eu tentei vários... Tentei usar vários GIFs diferentes pra tentar matar ela. Eu tentei Umbra. Só que Umbra é um pouco... É um pouco imprevisível esse ataque, né? Mas agora eu vou tentar o grano pra ver se ela é vulnerável. Esse amigo eu tô com a impressão de que se ela... Ela tem resistência a gelo. Porque ela é um inimigo da... Do elemento água, né? Ela sabia. E meia de meia.. Eu vou insistir em usar o... Ignis. Acho que a melhor que eu posso fazer, por enquanto. Eu vou tentar usar a Igni sempre no ar. Pra evitar esses ataques. Ó, eu vou usar a Igni sempre no ar Pra poder eu ter tempo de desviar esses ataques dela. E aí? A gente tem que pular na hora certa aqui. Bom, apesar o shark vai tocar aqui... dartos já não tem um braço não tem. Nem foi tão difícil assim. Mesmo eu tendo morrido duas vezes seguidas. Mas como eu disse, é só a gente começar a decorar os padrões dos chefões que essas lutas nem ficam tão difíceis assim. Porque como todo jogo de Castlevania, derrotar os chefões é uma questão de a gente aprender os padrões de ataque dele. Uma vez que a gente começa a entender os padrões de ataque dos chefões, fica bem mais fácil derrotar eles. E nesse jogo aqui não é diferente isso, né? Só que um pequeno diferencial, que nesse jogo aqui os chefões causam muito mais dano na gente do que nos outros Castlevanias. Tem esse pequeno diferencial, né? Mas fora isso, esse jogo segue a tendência dos outros Castlevanias. A gente tem que ir repetindo os chefões até a gente pegar os padrões de ataque deles, né? Eita, eu tirei o Valmacy. Tá, eu fiz um programa de longe... Eita, eu já fiz um grupo de special. Vámo com o tipo de trabalho sobre quatro aldeas que tem de viver. Eita, eu quero perdura esses jogadores. Eita, eu tenho que ir pro clima de ataque deles? Se você tiver um pouco... É pra gente ter um final de vocês. É isso, tá. Foi porque eu tenho que fazer Celebrity! O tenho que fazer um lugarzinho que eu tenho que fazer, São que fazer uma cidade de ataque dos pickets é um que fazer de novo, Slaves! I.I.M. Abreu! 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 Cris ou Burial? O que? Obrigada! Descata! Desce! Descata! 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 O que é isso? Vamos voltar para o Wiggle Village. A gente também pode falar com as duas crianças que a gente resgatou para elas nos darem algumas missões. Olá! Olá! O que eu... Eu acho que... Eu só vou conseguir ter acesso a esse item quando eu chegar no Castelo do Drácula. Então ainda vai demorar um pouco até eu... Poder completar essa missão dessa moça aí. Mas vamos entregar os civiórios para o Velho Ferreiro. Que eu tive a grande sorte de quando eu visitei o Somos Reef. Quase todos os baus estavam dropando esse... Dropando não. Estavam... Me agraciando com vários civiórios. E parece que ele queria 5 civiórios. Então eu peguei a quantidade necessária só numa visita ao Somos Reef. Eu forjei um bom steel. Certo. Até mais. Se eu me lembro bem quando eu joguei esse jogo na primeira vez... Eu só tive acesso a esse material quando eu já tinha praticamente... Eu só consegui esse... 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 Ei... Ei... Eu só estaria contando em você de novo. Eu também estou contando em você. Bem-vindo. Ei... Quer comprar algo? Ou seja, eu tenho duas opções aqui Ou eu pego Esse Core Set Dress Ou eu pego esse Iron Plate Quer dizer, esse Silver Plate Só que o Silver Plate aumenta a minha defesa Mais do que o Core Set Dress Mas em compensação o Core Set Dress aumenta a minha inteligência Que me permite causar mais dano aos inimigos Eu acho que eu vou comprar os dois Eu vou comprar tanto um quanto o outro Aí conforme a necessidade Eu vou trocando de Vou usando um item Um outro Deixa eu ver se tem alguma coisa pra eu comprar Silver Leggings Esse aqui também é um novo equipamento Que apareceu graças a eu ter Completado a missão do Ferreiro Agora eu não entendo porque nunca aparece nenhuma Nenhum novo Elm pra eu comprar Acho que eu tenho que completar Eu tenho que completar As missões da Cigana Que conforme eu vou completando As missões dela vão aparecendo novos Elmos Para eu comprar Deixa eu só falar aqui com ela rapidinho Safira, Ruby e Esmeralda Saffira, 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 Ruby e Esmeralda Para gravar esse vídeo aqui Eu tava assistindo O que eu já tinha gravado E percebi uma coisa Que eu não percebi na hora Mas dá pra perceber quando a gente assiste o vídeo Que quando eu tava passando em Time Elmontens Tinha uma parte da parede Que era quebrável E eu quebrei essa parede Mas não peguei o item que saiu dela Eu acho que eu quebrei essa parede acidentalmente Ah, sim Eu vou equipar logo meus equipamentos Antes que eu esqueça Silver Leggings Acho que vou botar O vestido que eu comprei Que é o... Cossete Dress Ó, tem Crimson Mask Será que eu diminui minha inteligência? Então eu não quero Full Ring Ó, quando eu tô a fim de Conseguir dropagem dos inimigos Eu preciso aumentar minha Luck Então, se eu tiver a fim de Que um inimigo drop em algum item Ou algum GILF Eu posso fazer o seguinte Eu posso equipar um Full Ring E um Lucky Cover Ó Que eles vão diminuir alguns status meu Mas pelo menos Eles aumentam minha Luck Mas isso é algo que eu vou fazer pontualmente Ou seja, talvez eu faça né Porque... Mesmo aumentando minha Luck Às vezes tem alguns drops nesse jogo Que realmente são bem raros E como eu falei anteriormente Eu não estou a fim de fazer Grind nesse jogo Ó, foi bem por aqui que eu quebrei a parede Só que eu não peguei o item Deixa eu logo... Destruir essas... Aranhas Ó, bem ali tinha um... Negócio na parede, ó Que tinha Ruby Se eu não tivesse assistido os meus vídeos Que eu já tinha gravado Eu teria passado batido por isso aqui Mas enfim, voltei pra vila E vamos falar com a Cigana Pra lá... Pra gente completar a missão dela A Pleasant Accessory Complete Eu posso... um... A Gia É... A Gia A Gia A Gia Que a Gia É umaesar de ser uma pessoa que a gente vai fazer com você Eu posso... A Gia É uma coisa que a gente vai fazer com você Eu não quero... Olá! O que é que é outra área que tem um chefão para a gente enfrentar? Que também foi um chefão que eu morri várias vezes nele antes de conseguir derrotar ele. Como a maioria dos chefões desse jogo é assim, né? Ó, como eu explico aqui pra vocês que Ignis é uma boa arma para matar os inimigos que são maiores. Por exemplo, se essa caveira aqui é bem grande, a gente pode matar ela rapidamente. Porque a cada ataque meu eu tiro 3 hits de dano nela, então... Esse gift do Ignis é um gift que a gente pode apelar bastante nos inimigos. Causar grandes quantidades de dano em pouco tempo. Ainda mais agora que eu... Ainda mais agora que eu... Ó, tinha alguma coisa aqui. Por isso que eu voltei. Eu sabia que tinha alguma coisa por aqui. Eu acho que bem aqui também tem outra coisa, ó. Eu acho que bem aqui também tem outra coisa, ó. Se eu não me engano, nessa área aqui tinha alguma dessas plataformazinhas assim. Que a gente apertava pra baixo e aparecia um baúzinho pra gente, né? Só que eu acho que eu tô delirando mesmo. Se fosse mais pra frente que eu vou achar isso. Eu vou achar isso. Então, como eu tava falando anteriormente. Se a gente quiser apelar nesse jogo, basta abusar do Ignis. Olha, mais um gift que foi dropado. Nunca pode isso. Se você não me engano, será que eu vou achar? Se você não me engano, eu acho que eu vou achar isso. Se eu não me engano, eu não vou achar isso. Para passar com um bondade, eu não sei. Se eu não me engano. A final fala? Se eu não me engano. Temos que tomar cuidado para não tocar nesse ectoplasma, porque ele causa o status Curse, que acho que é um status que ainda não foi mostrado aqui. Vocês já viram o que é Poison, né? Ele até trocou um Curse. No caso de Poison, a gente fica recebendo o dano gradativamente. E também nossos ataques e defesa é diminuído temporariamente. No caso do status Curse, a gente perde MP gradativamente até zerar o nosso MP. Ou seja, por alguns segundos a gente fica incapaz de atacar, a não ser que seja com GIF Unions. Já que os GIF Unions usam do nosso estoque de corações e não do nosso estoque de MP. Ou seja, ambos os status são status bastante irritantes, que podem... No momento inapropriado, podem nos causar morte, né? Porque se a gente estiver rodeado de inimigos e não poder atacar... Pode ser algo devastador, hein? Que lugar? No momento inapropriado, não vai perder um lugar. No momento inapropriado, por mim isto não é muito bom. Não vai perder o lugar para que o B. Onde está você? O momento emplieço? Especialmente nos apropriado, né? Se vocês já perceberam que em algumas partes do jogo, quando a gente faz a Shanoa abaixar, aparece um baúzinho oculto. Então, por isso que tem alguns momentos que eu abaixo com a Shanoa, pra checar se não tem nenhum baúzinho oculto que a gente possa pegar. Nossa, será que não é aqui? Não, eu sabia. Black Drops, eu vou logo usar esse item que eu não sou besta. Black Drops Seveore Tô dando aqui uma chacada básica nos índios que eu tenho. Eu tenho 7 Anti-Venom e 4 Uncurse Potion. Acho que é uma quantidade adequada, né? Bem decente. Black Drops 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 Mais um inimigo que eu vou derrotar facilmente, se o MP se regenerar, né? Ele dá uma boa quantidade de AXP, esse skeleton beast. Eu vou até derrotar ele de novo aqui, só pra garantir um pouco mais de AXP pra mim, né? Eu vou até a próxima! A gente vai ter uma boa quantidade de AXP A 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 AXP Mas até que eu tô indo bem aqui nessa área, que acho que graças ao meio o ataque apelativo aqui, que eu tô matando os inimigos bem rápido, né. Ó, o meu MP acabou. Ah! Ah! Ah, eu tô indo certo aqui. Onde eu tô... Onde eu tô... Eu tô indo bem! Eu tô indo bem. Ah, essa área aqui tá muito longa não, daqui a pouquinho eu já vou enfrentando o Chefão. Se eu me lembro bem, o chefão dessa área aqui é o Frankenstein Gigante. Ó, já chegamos no chefão. Deixa eu me lembrar aqui qual é a melhor arma pra atacar ele. Eu acho que realmente é a Ignis mesmo. Que é uma arma bastante efetiva em vários chefes. E eu vou usar o Save State. Não é bom a gente sempre estar seguro. Se eu me lembro, eu tenho que evitar os ataques de qualquer maneira. Ó, toma isso. Ó, quando ele faz esse ataquezinho do braço. Ele fica girando o braço dele porque ele vai fazer esse ataque que ele fez agora. E quando ele pula, ele faz um Super Shock Wave. Lá do oposto aonde eu estou, né? Às vezes ele bate no teto. Geralmente, pelo movimento que ele faz, a gente já pode prever qual é o próximo ataque dele. E como eu já enfrentei ele antes, eu já sei o que cada ataque dele significa, né? Ó, quando ele vem assim, eu tenho que abaixar bem aqui. Pra abaixar por debaixo dessa perna dele, ó. Porque senão ele ia me imprensar lá na parede. Ia me encurralar. Quando ele fica encolhidinho assim, é bom a gente ficar distante dele. Porque ele vai querer nos pegar. Ai, quase que eu sou atingido. Opa, ataque de espinhos. Flaques, Ignis! É, até que eu estou indo bem. Eu estou me lembrando bastante bem dos ataques deles. Ah... Ignis! Agora vamos nos abaixar aqui. Agora vamos nos abaixar aqui. Agora vamos nos abaixar aqui. Ah, não sabia que ele vinha ataque de espinhos agora. Agora ele se encolhe. Vamos nos afastar dele. Porque se a gente chegar perto dele, ele vai tentar nos agarrar. E fazer um ataque bastante... Ai, me atingiu. Pegou metade do meu life. Caramba! Não é possível. Eu estava indo tão bem. Putz, grila. Vocês viram, eu estava indo perfeito à luta. E fui... Fui me atrapalhar logo no final. Mas vocês viram, com dois ataques eu morri, né? Um ataquezinho besta dele. Já tira metade do meu life. Mas isso não vai se repetir agora. Vocês vão ver. Toma isso. Agora, vamos lá. Eu tenho que dar tempo para o meu MP se restaurar, né? Às vezes eu quero ficar atacando direto. Droga! Eu tenho que estar de olho nele para saber qual vai ser a próxima reação dele. Ignis! Ignis! Glame. Beleza! Fala! Signamente! Brinkp. Glame! Est Berlin's! Flames! Eu digo ainda porque eu estou tomando como referência o level que eu zerei o jogo. Que foi o level 58. Mas eu fiz um pouco de gring, é claro. Aí está o Albus Dumbledore de novo. Pelo visto ele vai me dar mais uma parte do Dominus para mim. Que foi o final doido? Pelo menos o final doido é tudo por dentro. Quase a sua conquista? Quase eu fizer o normal talvez uma vez que eu fui para a flor desse lugar. Quase a sua conquista? Aliás, não acontece um ano. Mas eu tenho que ter a sua conquista, então. Eu preciso saber mais ou menos que eu zere. Já sabe o que é o Dominus? O Dômage é feito dos restos do Drácula. O Dômage é feito dos restos do Drácula. O Dômage é feito dos restos do Drácula. Tem as missões dessa velha que eu ainda não completei. Mônica. Deixa eu começar do começo. Abram. O que ele quer? Ele quer Sajj e Mandrake Root. No caso eu já tenho Sajj. E Mandrake Root é um item que eu posso pegar. Fazer um certo inimigo dropar. Na próxima área que eu vou explorar vai ser possível pegar Mandrake Root. É. Vamos ver a próxima aqui, a Laura que é Diamond Ionix, que no decorrer do jogo eu vou achar essas duas pedras preciosas para ela, o Eljon que é 3 Gold Ores, que eu vou pegar no máximo final, o Aeon que é Power Killer Fish, que eu tenho que fazer o Killer Fish dropar, só que é um drop muito bem, um pouco raro né, então acho que eu vou deixar isso para o máximo final mesmo, porque os itens que esse Aeon me dá não são nada, digamos assim, urgente da gente conseguir, não são tão importantes, então eu vou postergar isso para depois, o Marcel que é, que eu tiro uma foto do Jersey Devil, que também eu vou poder achar na próxima área que a gente vai visitar, o George que é Ross Hair, que é dropado pelo Nightmare, na Tima Elmontains, numa área bem próxima de onde eu peguei o Ignis, onde eu achei os Flame Demons e peguei o Ignis, só que mais uma vez eu teria que fazer um grinding lá, até ele dropar o Horse Hair, que nem é um drop tão raro assim né, mas, 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 eu não estou a fim de fazer grinding nesse jogo, como eu já falei, o Serge ainda não se abriu com a gente, não deu nenhuma missão, e nem a Ana, que é a menininha, agora cadê a Velha? A Velha eu tenho que falar com a Velha, que ela vai me dar uma missão, as missões que a Velha dá para a gente, são bem fáceis até, não, é aqui não, é até bem interessante o que é que essa Velha quer que a gente faz, que basicamente ela vai nos dar um caderno de desenhos para a gente, e ela vai pedir que a gente vá em certos locais do jogo, para pintar a paisagem, basicamente, aí ela vai pedir para a gente ir em determinados locais, e pintar, fazer um quadro, de um determinado ponto de alguma área do jogo, que basicamente é uma missão bem fácil né, basta a gente ter acesso a uma determinada área, e usar o sketchbook que ela vai dar para a gente, no caso, o primeiro lugar que ela quer que a gente tire uma foto não, que a gente desenhe, é a Lighthouse, que é uma área bem curtinha, que foi aquela área onde eu enfrentei aquele caranguejo gigante, ó, o sketchbook, então vamos lá na Lighthouse, rapidamente, só para completar essa missão da Velha, normalmente ela, os, os, é, como é que eu posso dizer, as recompensas que essa Velha dá para a gente, vão ter alguns itens bem interessantes, ó, tá aqui, Lighthouse, tem um item particular que ela vai nos dar de recompensa, chamado Treasure Head, Lighthouse, que é um equipamento de, um equipamento de cabeça para Shanoa, e quando a gente equipa o Treasure Head, a gente, a, quando a gente equipa esse equipamento, aumenta a frequência em que os baúzinhos das áreas sejam baúzinhos raros, ou seja, antes vocês viram que só alguns raros baúzinhos, são baúzinhos verdes, que são aqueles baúzinhos que tem itens raros, só que quando a gente equipa o Treasure Head, aumenta a frequência em que aparece o, em que aparecem esses baúzinhos verdes, ó, e nessa área bem que eu tenho que usar o sketchbook, Lighthouse Art, aí pronto, vamos voltar para, vamos voltar para lá, para onde a Velha está, Vamos lá, o Eagle Village, vamos falar com a Velha de novo, vamos falar com a Velha de novo, é aqui que ela estava, é... O Eagle Village... Ela aqui é um desenho das cachoeiras de Triste Space. Acho que é uma área que eu ainda não tive acesso, se não me engano. É, a Triste Space vai ser a área que eu vou ter acesso depois da próxima área que já está aberta no mapa. Eventualmente eu vou chegar lá. Mas deixa eu só dar uma olhadinha aqui no equipamento que ela me deu, que foi o Gabo Hatch. Ó, aumenta todos os meus status, e ainda aumenta a minha Luck, que é muito bom. E como eu vou passar numa outra área interessante, eu vou equipar meus equipamentos que aumentam a minha sorte. Aqui ó, Lucky Cover e Full Ring. Aumentou a minha Luck pra 21. Mas tem um certo vestido que aumenta a Luck, que é o Sequinante Dress. Aqui ó, finalizou a Criste Space. Eu acho que vou equipar também, temporariamente. Eu acho que é só isso mesmo. Depois que tiver passando, pegar os ínems que eu quero, eu vou tirar esses íons e botar os mais fortes de novo. Aliás, tem uma coisa que eu não mostrei pra vocês. Flames! O que eu quero? O que eu tenho? O que eu tenho? O que eu tenho? Eu tenho que apertar X pra usar o Domino Inger. Eu tenho que matar esse demônio aqui. Toma isso. É, isso não deu certo. Ó. Ó, esse aqui é Domino... Domino Hatred. Se eu usar mais uma vez agora, eu vou acabar morrendo, então é melhor evitar isso. Mas é isso, eu fui nessa área aí só pra mostrar pra vocês como é que funciona o Dominus. Esse aqui é o Dominus Hatred. Esse aqui é o Dominus Anger. Como vocês podem ver, são ataques que lembram bastante certos ataques do Drácula. Vou até tirar esse Dominus, porque se eu usar acidentalmente eu posso me ferrar. Vou botar Grando de novo. Tá aqui Grando, Ignis e Luminati. Tá uma boa combinação. E pronto, vamos para a próxima área que é Priest's Pass. Ah é! Eu tava pensando que a próxima área ia ser o Pântano. Que eu ia pegar Mandragora Root. Mas já que é Priest's Pass, eu acho que eu vou equipar meus equipamentos bons. Digamos assim. Esse aqui é Cosset Dress. Ah não, eu vou deixar a Lucky Cover e Four Ring aí mesmo. E Triomp Harris. A Estrela de Fuens. Flames! 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 Ela tem um item a ser dropado com uma estrela de raridade. Então não deve ser muito difícil, né? Eu não mostrei pra vocês a comparação. Mas quando a gente aumenta a nossa luck, muitos itens que antes tinham várias estrelas diminuem a sua raridade. Quando a gente olha no perfil dos inimigos. Quer ver? E depois eu vou mostrar um exemplo pra vocês. Se eu desequipar isso aqui, ó. Ah, não. No caso, não... Ele não diminui a raridade, porque esse item que esse... Esse aracne dropa já é um item que já é fácil de ser dropado, de qualquer maneira, né? Uma aqui tem um teleporte. O que é isso? E o full ring vai para duas estrelas. Porque o item passou a ficar menos raro de ser dropado. Isso é uma tendência geral que acontece com os inimigos. E quanto mais luck a gente tem, mais fácil é de dropar os inimigos que a gente está querendo. Fleta! 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 Não tem nenhum outro baúzinho que seja fácil como esse aí. Então toda vez que eu passar aqui, das próximas vezes, eu não vou abrir esse baúzinho porque... Ele é um pouco irritante da gente matar ele, né? Ó, essa cachorra é bem que a velha queria que a gente traz uma foto. Uma foto não, que a gente desenhasse. Mas antes de eu usar o meu sketchbook aqui, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui... A gente tem que absorver um GIF bem aqui. Ó, tem esse... É, tá complicado ali. Eu tenho que usar o Magnus pra chegar lá no limite da plataforma. E assim que eu chegar lá, eu vou começar a absorver. Vol Grando. É o Grando nível 2. Aí como eu absorvi o GIF, aqui ele se congelou e virou uma cachorra normal. Eu vou até equipar o Vol Grando pra vocês verem, que ele é mais forte que o Grando normal. E todas as magias do jogo tem uma versão Vol, digamos assim. E todas as magias do jogo tem uma versão Vol, digamos assim. No caso, eu já peguei a versão Vol do Gelo, que é Vol Grando. Que é Vol Grando. Ó. Aliás, eu vou até... Esse aqui vai ser mandado um certo... Esse GIF aqui eu vou usar pra enfrentar um chefão que vai vir e está por vir. Eu vou tentar descer bem por aqui, porque tem uns itens só pegar do outro lado da Cachoeira, ó. Só que eu falhei miseravelmente. E aqui que eu vou usar meu sketchbook, como vocês devem saber. Eu tô tentando subir aqui, né? Que tá meio complicado subir. Ó, eu vou usar meu sketchbook aqui pra... Eu poder completar a missão daquela velhinha. Aqui. Waterfall Art. Ó, eu tenho um baúzinho ali pra pegar. Eu tenho que atravessar essa... Eu tenho que atravessar essa Cachoeira pra alcançar lá. Só que eu não tive sucesso. Olha! Apareceu um baúzinho aqui. Lover's Ring. Já não estou com uma outra. Capaz! Já não estou com uma outra. Eu vou subir de novo. É uma espontata. Eu tenho que calcular meu pulo bem precisamente. Precisamente, porque eu caí certinho naquela plataforma. Ah, você me resgatou. Há todos os outros. Os seus patos não vão ter um mapa. Não, não. Não, eu não vou ficar na verdade. E que a gente vai se tornar um mapa. E que a gente vai ficar na verdade. Mas eu vou ficar na verdade. Onde? A Mãe? O que é? 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 Dá pra eu tocar quando eu tô usando o Magnus. Eu não sabia disso. Opa, tem um inimigozinho aqui. Ah, seu sacana de uma figa. Me derrubou. Mas eu vou agora apelar. Vamos lá. Toma isso. Ai, 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 ai. Meu MP já acabou. Chit. Ae. Maximizado por ter extensor de HP. A mora de bicho tem um itemzinho padrão passa que eu não vou pegar agora. Opa! Pega-se! Flames! 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 Ainda mais ganhar um XP básico dele. Tô vendo que ele dá uma grande quantidade de XP para mim, né? Ó, agora sim, dropou o que eu quero. Vols Kutum. Vols Kutum, digamos assim. Agora vamos seguir em frente. O que é isso? O que é isso? Sextread, sextread eu não preciso mais. Acho que eu vou logo ir nessa parte aqui. Ah, é, tem um... Abre coisas que você acha. Isso vai ser loucante. Isso vai ser loucante. Vem se calhar. Pai! 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 Tanto cerdo. O que eu vou fazer é vender essas pedras preciosas. Que algumas delas vendem por um preço bastante bacaninha pra gente. Ai, quem dá dano? Olha... Essa coruja, ela dropa um gift pra mim. Só que é um pouco raro ela dropar, né? Então por isso eu não vou insistir. Porque essa coruja aí, ela dropa um gift onde a gente pode invocar as corujas pra nos auxiliar nas batalhas. Algo bastante semelhante a Fidel Skari, que a gente invocava uns zumbis pra auxiliar a gente nas batalhas. Só que eu não vou insistir, porque é bem raro ela dropar isso aí. E olha que eu tô equipado com o meu equipamento da sorte. Ela tem que cooperar um pouco também aqui. E ser um Thunder Demon. Se ele ficar parado, eu agradeceria. Os Flames! Os Flames! Os Flames! Os Flames! Plata! Esse aqui é um dos raros exemplos onde o Fugu é melhor do que o Valfugu. Ó, esse aqui é o Valfugu. E esse aqui é o Fugu. É uma magia melhor do que o Valfugu porque ele causa vários hits no inimigo. De uma maneira um pouco semelhante ao Luminatio. Só que mesmo assim, as magias de eletricidade desse jogo aqui não são das melhores que a gente pode escolher. Nada supera a Ignis, claro, né?